Um, dois, três, três Ainda lembra aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde E ainda arde a lembrança de te ver ali tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê? Não ouve nada, na nada, na nada Só o passado rondando minha porta Feito alma penada Você vive me dizendo que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa porque um dia ainda te explico direito Eu sei, eu sei que esse caso tá meio mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre perfeito Porque eu só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? O que eu só faço com você Só quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? Um, dois, três, de um Ainda lembro aquela noite Só porque eu cheguei mais tarde Ainda arde a lembrança de te ver ali tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê? Não ouve nada, na nada, na nada Só o passado rondando minha porta Feito alma penada Por favor, não entra no final O que eu só faço com você? Só quero com você Só gosto com você, adivinha o quê? Só faço com você, só quero com você Só gosto com você, adivinha o quê? O que é o BITTIFUL FANT?